Evangelho capítulo 27, lá quando tem a questão da coletânea de prensas espíritas, no item 18. Vamos ler assim, é o item que fala para preces para corrigir um defeito. Nossos maus instintos são o resultado da imperfeição do nosso próprio espírito, e não da nossa organização física. Se fosse de forma diferente, o homem ficaria livre de qualquer espécie de responsabilidade. Nosso aperfeiçoamento depende de nós, pois todo homem que está no pleno uso das suas faculdades, tem para todas as coisas a liberdade de fazê-las ou não. Para fazer o bem, só lhe falta a vontade. Isso é o prefácio dessa coletânea de preces espíritas para corrigir um defeito. E nós vamos agradecer a Deus, clamando a Jesus, querido Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos, em teu nome, em nome dessa falange querida, de Caibá Xútil, Alain Kardec, Leão Bini. Nesses espíritos queridos que nos levam ao estudo, ao aprofundamento de nós mesmos, buscando que com a divulgação da boa nova, das leis divinas, que nós possamos repensar nossas próprias vidas. Portanto, é com esse espírito que nós te rogamos que nos apoie, que nos oriente, que nos dê forças para que prossigamos nessa luta conosco mesmos. Mas uma luta que nós vamos vencer. pois sabemos que somos espíritos imortais e que temos a possibilidade de mudança. Basta que a nossa vontade se movimente para a tal. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá na Revista Espírita de dezembro de 1859, para quem está chegando nesse estudo pela primeira vez ou vai ouvi-lo no nosso portal www.espiritismo.net ou mesmo no YouTube. As demais aulas, desde há mais de três anos que nós estamos estudando, estão no YouTube ou na galeria multimídia do nosso portal, certo? Nós estudamos, não é sequencialmente a revista, nós a estudamos por módulos, que nós procuramos montar da melhor forma possível. E são diversos casos, diversos artigos, onde espíritos se comunicaram ou casos que aconteceram e foram enviados a Allan Kardec que aproveitou para comentar a luz da doutrina espírita. E esse é um dos casos. E assim traz. Nós sabemos que a revista Bebia que a revista Espírita ela tinha vários assinantes. E isso é como hoje nós temos na revista de estudos espíritas lá do Centro Espírita Leão Denia vários assinantes, vamos chamar assim. Como também vários componentes de um clube do livro, onde ela faz parte do kit mensal. Está lá no www.celde.org.br E tem vários artigos assinados por várias pessoas. Como no nosso portal, os assuntos da mídia são interpretados pela visão espírita. era o que Kardec fazia naquela época. E aí ele diz que um dos assinantes do departamento de Loiretse, ótimo médium psicógrafo, escreve-nos o seguinte, relativamente a várias aparições que lhe ocorreram. Não querendo deixar no esquecimento nenhum dos fatos que vêm em abono da doutrina espírita, venham comunicar os novos fenômenos de que sou testemunha e médium e que, como a vez de reconhecer, concordam perfeitamente com tudo quanto a vez publicado em nossa revista, relativamente aos vários estados do espírito depois que se separa do corpo. Então, ao estudarmos esse tema, nós já podemos ir ao livro dos espíritos, naquele capítulo que fala do retorno da vida corporal à vida espiritual, separação da alma e do corpo, lá pelo item 154, em diante, para dar, assim, base a essas colocações que vêm agora na experiência que é trazida agora para todos nós. Há cerca de seis meses, eu me ocupava de comunicações de espíritos com algumas pessoas. Não esqueçam, gente, que naquela época isso foi muito necessário. Não que hoje não seja, mas é com seriedade, a seriedade que Kardec trouxe quando começou a observar o fenômeno das mesas girantes, não com brincadeiras. E aí ele diz, quando me veio a ideia de perguntar se entre os assistentes se encontrava algum médium vidente. O espírito respondeu afirmativamente, designou-me e acrescentou, tu já o és, mas em pequeno grau e apenas durante o sono. Mais tarde, modificar-se-á o teu temperamento de tal maneira que te tornarás excelente médium vidente, mas pouco a pouco e a princípio apenas durante o sono. Isso às vezes nos intriga, mas vamos lá na emancipação da alma no livro dos espíritos, quando fala para nós sobre a possibilidade de desligamento durante o sono e de convivência na questão da clarividência, que a alma é que vê, do sonambulismo. Nós temos isso aqui sendo dito pelo companheiro. E aí vocês vão dizer, ué, mas isso a gente já não vem com a mediunidade, a gente tem um grande engano, né, nessas nossas visões. Mediunidade, todos nós temos, que é a possibilidade de contato com o plano invisível. Durante o sono, a gente tem contatos que a gente muitas vezes chama de sonho e outras vezes de pesadelo. Ah, eu sonhei com a vovó, eu sonhei com o vovô, eu sonhei com não sei o quê. Eu sonhei, estava tanta confusão, não deu para eu entender nada. não lembrei. Esse estudo é muito interessante. Leão Deni traz um bastante argumento sobre os sonhos e os tipos de sonho no livro No Invisível. Mas aqui ele coloca que mais tarde ele vai mudar o temperamento. Então, todos nós temos uma possibilidade de contato, de ver durante o sono, sair do corpo, uns com mais possibilidade chegam a um estágio sonambúlico, o corpo chega a ficar enrijecido, outros levam o corpo consigo e falam coisas, outros chegam a um estágio de êxtase, como Eurípios Barçanufo, Barçanufo, e fazem contatos com espíritos em outra faixa de vibração. Mas para isso ele diz aqui, você já tem isso, já tem essas possibilidades, mas ao modificar o temperamento, o que é isso? O que é a mudança de nosso temperamento? Isso é o que para todos nós? É uma mudança nível o que? Quem arrisca? Estudo é interativo, ele fala de mudança de temperamento, moral, Tina, influência moral, Marta, muito bem. Quando nós começarmos pelo estudo, e ele vai dizendo, porque treinar a máquina mediúnica é mole, fazer vários fenômenos é fácil. Agora, treinar essa maleabilidade da máquina mediúnica com mais a possibilidade de ver fora de um estágio de sono do corpo, assim, mas sim uma possibilidade assim, de relaxamento do corpo moral, corpo físico, desculpe, e com adiantamento moral alcançarmos algumas visões, isso só com melhoria moral. E lá no livro dos médicos, quando fala na influência moral do médium, isso, Marta, é uma questão superior. E quando fala de médium vidente, eles colocam isso, que é uma conquista também nossa. E aí, no decorrer deste ano, passamos pela dor de perder três de nossos parentes, um deles, meu tio, apareceu-me em sonho, pouco depois de morro. Tivemos uma longa palestra e ele me conduziu ao lugar que habita e me disse que era o último grau de felicidade eterna. Era a minha intenção darmos a descrição daquilo que admirei nessa morada incomparável. Tendo, porém, consultado o meu espírito familiar a esse respeito, respondeu-me ele. A alegria e a infelicidade que experimentaste poderiam influenciar a descrição das maravilhosas belezas que admiraste e tua imaginação poderia criar coisas inexistentes. Às vezes, nós sentimos tanto aquele momento de uma êxtase no sentido de separação do corpo, este no sentido de admirar. Maravilhados ficamos e nos perturbamos na hora de passar o que verificamos. Então, para evitar essas confusões, ele espera que teu espírito esteja mais calmo. Então, às vezes, a gente, até em situações outras, até de tristeza ou mesmo de mudança de vida, nós temos que dar um tempo para nós para perceber melhor as situações, acalmar os sentimentos tanto negativos quanto positivos. numa outra possibilidade, a gente pode sim mecanicamente ser levado durante o sono a escrever coisas do que vimos. Geralmente, a gente acorda e escreve, só que ainda está num estágio de êxtase ou num estado de transe, que é o melhor dizendo. E aí, não lembramos que estávamos, entre aspas, acordados na vigília, mas numa fase de transe e que pegamos o lápis ou alguma coisa e escrevemos sobre o que vimos ou o que conversamos com os espíritos. Dona Ivone Pereira era levada a esses locais e quando ela voltava ao corpo ela escrevia sobre isso. A gente tem isso nos livros dela. Recondações da Mediunidade fala dessa forma. Não é que a gente acorda e vê a mensagem opa, o que houve? Não, a gente já esteve num estágio de acordamento, se pudermos dizer, no corpo físico, só que ainda mais lá do que cá, tivemos a oportunidade de escrever para não esquecer e isso foi permitido pelo espírito que nos levou a ter a experiência e esse estado de transe Leão Denis explica muito bem no livro No Invisível, nas leis da comunicação espírita, nos permitem esse tipo de situação. Nesse caso aqui não é isso que aconteceu. ele até quis passar, mas ele estava assim tão envolvido que ele não se aquietou para tal. Né? Pode ser. Um processo, um companheiro nos pergunta se esse tipo de mediunidade pode ser considerado sonambúlica. É um estado de emancipação da alma com possibilidades no sonambulismo. Porque dependendo do grau de transe, quer dizer, de afastamento do corpo físico, de clarividência e clariodiência, é a emancipação da alma. É uma possibilidade anímica. E que vários médios com essa possibilidade de sair do corpo e registrar as coisas, falar sobre elas, está lá no livro dos médios, e ter nisso um outro espírito trazendo orientações através dele, é mediunidade sonambúlica. Quando, através do sonambulismo, que é um dos estágios da emancipação da alma, conseguimos trazer informações pela clara dividência e a clara audiência, e aí escrevemos sobre isso, é uma possibilidade anímica e não mediunidade. Isso. mediunidade tem que ter dois ou mais. Agora, a pessoa escrever ou narrar o que viu e ouviu é uma possibilidade da alma já em treinamento para essa situação até da incorporação. animismo é a possibilidade de conquista já da alma naquela, vamos dizer, naquela faculdade, naquela possibilidade, naquele talento. é a própria alma daquela pessoa que vê, que ouve, que fala e registra. Não há interferência de um outro espírito orientando. Sempre há uma interferência porque o anjo de guarda está ali, mas dependendo da sua moralização, você pode trazer coisas que não são bem claramente aquilo na realidade. por isso que muitas pessoas falam aquele animismo, aquele da pessoa, não é do mundo espiritual. Sempre há uma possibilidade de, vamos dizer assim, de interferência própria de cada um de nós. Ao estarmos desligados um pouco mais do corpo físico, num estado de transe, que é sono, que é através da letargia, catalepsia, ou mesmo sonambulismo, dupla vista ou êxtase, como está no livro de emancipação da alma. Conforme a nossa moralização, nossos cuidados, nós podemos trazer fielmente aquilo ou nos conturbarmos como nos conturbamos ao acordar. Daí, mas não lembro direito, ah, peraí, acho que foi isso, e não, meu frono estava no sono, e não lembro direito, ah, eu acho que foi aquilo. Isso também pode ocorrer nas possibilidades descritas vindas através desse mecanismo. Por isso que temos que estar sempre ligados numa casa séria e quando esses fenômenos acontecem, pedimos orientação na casa, levarmos as nossas experiências e sermos orientados pela casa, pelos espíritos daquela casa, pelos médicos com maior experiência, ligados ao departamento mediúnico da própria casa. Deu para clarificar? Nesse caso aqui, ele ouviu e obedeceu ao espírito. Ele diz aqui, espera até que teu espírito esteja mais calmo. Aí ele para, então, em obediência ao meu guia. quer dizer, controle da vaidade, né? Controle, humildade, obediência ao migue. Não me ocupando, senão, de duas outras visões mais positivas. Referirei apenas às últimas palavras do meu tio. Quando eu tinha admirado aquilo que me era permitido ver, disse-me ele, agora vais voltar à terra. Pedire que me deixasse ficar mais alguns instantes e ele retorquiu. Não! São cinco horas e tu deves retomar o curso de tua existência. No mesmo instante despertei. Meu relógio batia cinco horas. Não! Eu peço aos companheiros que tenham algumas outras dificuldades de orientação na área da mediunidade. e que não tenha ligação direta com o assunto de hoje, que use o nosso portal, lá no serviço de perguntas e respostas e dúvidas, porque aí tem uma equipe que pode, com mais tranquilidade, pesquisar e passar por e-mail as observações a respeito. Nós podemos até trazer algumas orientações que estejam ligadas a esse estudo, que apesar de dizer um espírito que não se acredita morto, trata da emancipação da alma, trata das possibilidades anímicas e trata desse retorno da vida corporal à vida espiritual. Certo? Então, que nós temos até pouco tempo para tratar desse artigo hoje. Compreendido, amigos? e aí ele diz lá, minha segunda visão foi de um dos dois outros parentes mortos durante o ano. Segunda vista, segunda visão, dupla vista, pode ser a gente tratar disso lá na 4, 5, 5 do livro dos espíritos. Não, acho que é 4, deixa eu ver, é 4 alguma coisa, é 4, ai, é alguma coisa. Vamos pegar para a gente ter, até porque lá diz, durante o sono a alma repousa como o corpo, não, o espírito jamais está inativo. Lá diz, como podemos julgar da nossa liberdade durante o sono? Através dos sonhos. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. quando dormimos ficamos durante certo tempo num estado em que nos encontraremos de uma maneira fixa depois da morte. Aí ele diz, quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente nem cogito, não seria isso um efeito de pura imaginação? De que absolutamente nem cogito? O que sabe sobre isso? Seus espíritos podem visitar o teu como o teu pode visitar os delas. Aí ele diz sobre essas possibilidades, falando da letargia, da catalepsia, da transmissão oculta do pensamento, do próprio sonambulismo. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos, a maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua litocidez. Porém, algumas vezes, eles não se dão conta disto. A princípio, os tomam por seres corpóreos. Isso acontece principalmente àqueles que nenhum conhecimento tem do espiritismo. Entenderam isso? Marta, essa é o seguinte, de acordo com aquelas possibilidades que a gente tem de sair do corpo, deixar-se ligado a ele e acompanhar o plano espiritual com preces, com estudo, com o trabalho vinculado a uma casa séria, nós somos mesmo levados a locais para perceber, para aprender, para auxiliar ou mesmo para descansar um pouco da rotina do dia a dia. O sonâmbulo faz isso não só durante a noite, às vezes ele está num estágio que ele dá uma dormidinha assim, já sai do corpo e começa a fazer contato com o plano espiritual. E há, dependendo do que ele falou, da mudança do temperamento, do estudo, dos objetivos úteis naquele trabalho ou daquele ser durante o dia, ele pode ir a certos locais, verificar certas situações, travar certos contatos com maior ou menor grau de lembrança posterior. Exatamente, Marta, às vezes rapidinho. E aí ele fala dessa segunda visão, não é a visão de dupla vista, daquela possibilidade que a gente tem desse soninho, está aqui como o seu Euripo estava aqui, aí eu escrevendo no quadro, aí os alunos diziam assim, professor já foi. E em um segundo, ele emancipava, irradiava, via algo que estava acontecendo nas proximidades com os seres vivos, seres encarnados, mas ao mesmo tempo ele estava no quadro negro e voltava rapidinho, isso é dupla vista. Agora, quando você abandona o corpo no sentido da emancipação do sono e você trava contatos e tem visões, é a visão, claro, evidência, através da alma no mundo espiritual de espíritos. Ele fala da primeira visão, esse local maravilhoso que o plano espiritual e o tio diz, não, isso aí tu não passa, não, porque você não vai saber passar de uma forma fidedigna. Aí ele diz que a segunda visão que ele teve foi um dos dois outros parentes mortos durante o ano. Era um homem virtuoso, amável, bom pai de família, bom cristão, e embora doente desde muito tempo, morreu quase subitamente e talvez quando menos se esperava. Seu rosto tinha uma expressão indefinível, séria e triste e ao mesmo tempo feliz. E ele disse, me expio as minhas faltas, mas tenho um consolo, o de ser protetor de minha família. Continuo a viver junto a minha mulher e meus filhos e lhes inspiro bons pensamentos. orai por mim. Então, um estava num estágio mais distante, uma elevação maior num outro mundo, vivenciando um outro mundo. O outro tio, também uma pessoa boa, virtuosa, mas, aqui, aquele que apareceu em sonho pouco depois de morto, né, ele já pôde se comunicar, então ele já tinha conquista, já tinha, talvez, trato com essa área de mundo espiritual, nem sempre espírita, mas trazendo até experiências de outras vidas, né. O outro era virtuoso, amável e tal, bom cristão, embora doente muito tempo, morreu súbito, mas ele estava expiando as faltas, porque todos nós temos que passar por essa revisão e por essa ratificação de nossas dificuldades diante da lei de Deus, mas ele era também protetor da família. Quando a gente vai lá em missão e ocupação dos espíritos, lá no livro dos espíritos, vocês lembram alguma coisa que essa fala dele poderia ser embasada? Quando ele diz continua a viver junto à minha família, tem esse consolo de ser o protetor da minha família? alguém tem alguma lembrança de algum item do livro dos espíritos que nos mostra essa questão dos espíritos simpáticos, das possibilidades de termos mais de um espírito protetor, de termos anjos de guarda, está lá ocupações e missões dos espíritos, está também que os espíritos nunca estão parados, que eles continuam progredindo na espiritualidade, e está lá na intervenção dos espíritos no mundo corporal. Podemos ter vários espíritos protetores? 512. Cada homem sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que a ele se afeiçou e por ele se interessa, como há também os que o assistem no mal. Tem outra lá, essa é 512. Quando o pai que vela por seu filho reencarna ainda continua velando por ele, é mais difícil, mas ele pede no momento de desligamento a um espírito simpático para assisti-lo. além do espírito protetor, haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? 517. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e estão unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Não é isso. Entenderam? alguma colocação sobre esses espíritos simpáticos, protetores, sobre esse segundo caso? Aí ele fala de um terceira visão. E na terceira visão ele diz assim, é mais característica e me foi confirmada por um fato material do terceiro parente. Olha que interessante. Era um homem excelente, mas vivo arrebatado, imperioso com os criados e, sobretudo, olha isso e que me apegado além de qualquer medida aos bens do mundo. Mas 7 ocupava-se mais desta vida do que da vida futura. Do que da vida futura. Algum tempo depois de morto veio a noite e pôs-se a sacudir as cortinas com impaciência como se me quisesse despertar, como lhe perguntasse, és tu? Responde. Aí ele diz, sim, vim procurar-te, porque és a única pessoa que me pode responder. Minha mulher e meu filho foram para Orleans, quis acompanhá-los, mas ninguém quer obedecer-me. Disse a Pedro que fizesse a minha bagagem, mas ele não me escuta, ninguém me dá atenção. se tu pudesse vir atrelar os cavalos na outra carruagem, fazer as minhas malas, prestam-meias um grande obsequio, pois eu poderia ir juntar-me à minha mulher em Orleans. Esse não percebeu nada. Mas não podes fazê-lo tu mesmo? Perguntou ele, né? Aí é que começa, gente. não consigo levantar nada. Depois do sono que experimentei durante a doença, fiquei mudado, não sei mais onde me encontro, sinto-me num pesadelo. Ele está desencarnado, aquela fase de perturbação espiritual não parou. E perturbação espiritual, ele fica durante algum tempo. Não toma a consciência. E ele não está consciente do que lhe aconteceu. Ele parece consciente, mas não está. De onde vens? De B, do castelo? Não! Respondeu-me com um grito de horror, levando a mão à fronte. Veio do cemitério. Depois de um gênero de desespero, acrescentou. Olha, meu caro amigo, diz a todos os parentes que orem por mim, pois me sinto muito infeliz. A estas palavras, fugiu, perdi-o de vista. Quando me veio procurar e sacudir as cortinas com impaciência, seu rosto exprimia terrível alucinação. Quando lhe perguntei como tinha podido sacudir as cortinas, pois se ele me dizia nada a poder levantar, respondeu-me, com o meu sopro. Bom, a gente sabe de uma coisa muito importante. Quem vai saber dessa? Vamos ver. vocês que vão ouvir pelo YouTube ou pelo portal espiritinho.net. Pensem, como ele não podia levantar nada e conseguiu sacudir as cortinas. O que será que aconteceu de diferente naquele quarto? Vamos lá, pensando, cabecinhas pensantes, por que ele, espírito, desligado do corpo, sem saber nada da vida espiritual, nem que estava morto no sentido do corpo físico, dizendo que não conseguia dar ódio, que ninguém ouvia ele, que ele não conseguia fazer a mala, que ele não conseguia nada. Como é que ele sacudia as cortinas? Lá no quarto desse nosso amigo médio. Ah, Gesiel, utilizando, vamos falar o termo espírita, utilizando o fluido do médium. Isso. Né, Alain? O médium doando o fluido. Médium que tem essas possibilidades. Ectoplasma, como a gente fala. Muito bem, palmas! As possibilidades do médium. Por que nenhuma mesa se mexe? Porque o espírito pega a mesa e mexe. nenhum quadro se mexe, porque o espírito vai lá e mexe o quadro, não. Tem que ter doador de fluido material. Porque essas coisas materiais, só com fluido material. Por isso que médium tem que estar no trabalho. Mesmo aqueles que não são médiums de cura, que não, é, que não tem nem consciência do que doando, como lá em, eu estou falando muito do professor Eurípides, porque lá em Santa Maria, perto de Sacramento, fazendo Santa Maria lá em Sacramento, professor Eurípides, acontecia isso, começaram a ver apedrejamento, tal negócio das casas, como é o nome, daqueles que jogam, quebram as janelas, como aconteceram com as irmãs Fox, e é porque tinha ali médium doando fluido, os espíritos faziam aquilo tudo. Os podergastes da vida. Não é o espírito só que está ali, é o espírito com essas vontades de fazer essas coisas e médium doando, muitas vezes, sem saber, fluido, ectoplasia, como se diz. Isso, Tina, eu ia perguntar isso agora, médium de efeitos físicos, que em casas sérias podem ser utilizados na cura, não é verdade? Em outras tarefas também. E aí ele diz, sobe no dia seguinte que realmente sua viúva e o filho tinham partido para a rua Orleans. Essa última aparição é notável sobretudo pela ilusão que tem certos espíritos, supondo-se ainda vivos, e que neste se prolongou por muito mais tempo do que em casos análogos. muito comumente ela dura apenas alguns dias, ao passo que ele ainda se julgava vivo depois de mais de três meses. Muito preso à matéria, a gente vê esses casos também lá em céu e inferno, né? E nas mesas mediúnicas, a gente vê muito isso nas mesas mediúnicas, de atendimento espiritual, né? Aliás, a situação é perfeitamente idêntica à que observamos muitas vezes. Ele vê tudo como quando vivo. Ele quer falar e se surpreende por não ser ouvido. Ocupa-se ou julga ocupar-se de tarefas habituais. A existência do pé-espírito é aqui demonstrada de modo notável, abstração feita da visão. Uma vez que se julga vivo, é que vê um corpo semelhante ao que deixou. É mesmo? As camadas perispirituais, né? Fica com o corpo físico aquela camada mais próxima. Mas as outras acompanham, né? O espírito. E aí a gente se vê ou se molda de acordo com o pensamento e a vontade para aparecer do jeito que ele nem conseguia se moldar porque ele se achava que estava vivo. Então ele se apresentava como tal. Mais adiante, nós vamos ver que uma vez que se julga vivo é que vê um corpo semelhante ao que deixou. Esse corpo age como teria agido o outro. Nada lhe parece mudar. Apenas não estudou ainda as propriedades do seu novo corpo. Julga o denso material como o primeiro e espanta-se porque nada pode levantar. Não obstante, acha na sua situação algo de estranho que não compreende. É, porque também ele ficou meio apavorado aí depois de sua vinda do cemitério. Ele mesmo está naquela dúvida, é perturbação espiritual, né? Ele fica achando umas coisas estranhas, né? Supõe encontrar-se num pesadelo, toma a morte por um sono. É um estado misto entre a vida corpórea e a vida espírita. Estado sempre penoso e cheio de ansiedade, que tem algo de ambas aquelas vidas. Por isso, gente, que a gente tem que saber fazer o velório, né? Pois é. A gente tem que saber até o velório, saber orar, não ficar lembrando coisas difíceis para aqueles espíritos, não ficar com a saudade torturada, para a gente percebilitar esses espíritos também reconhecerem o que está acontecendo com eles. Pois é. Porque, na verdade, nós estamos mergulhados num fluido, né? Como universal e mergulhados e acompanhados de vários espíritos. por isso, a gente vê isso, amigo, Betina, companheiros morando fora do Brasil, com problemas, a gente coloca o nome para irradiação, para vibração nas casas espíritas, ou mesmo nos trabalhos aqui das salas do Mimbos, né? Ou a gente faz a prece e vem a orientação através de um outro médium ou através de nosso pensamento mesmo, o estudo ou o amparo ou alguma coisa vai rolar em cima daquela situação. A Tina está colocando da experiência dela com o nome de uma companheira que está com problemas no esôfame e o espírito que veio, né? fez tratamento em pessoas com problemas no esôfame. Então, nós temos que ter essa certeza, né? Do apoio espiritual, mas também da importância de estarmos vinculados a uma casa espírita séria, de estudarmos profundamente aqui e lá, de fazermos a nossa parte de mudança interior, de prece, para que possamos também ter esses amparos. ou até percebamos melhor as orientações que nos são dadas. E ele diz, como já dissemos, é o que ocorre de modo mais ou menos constante nas mortes instantâneas, tais como as que se dão por suicídio, apoplexia, suplício, combate e disserter. Há um atordoamento, né? Sabemos que a separação entre o corpo perispírito se opera gradativamente e não de modo brusco. Isso também me fez lembrar aqui, ó, 157 do livro dos espíritos. no momento da morte, a alma tem algumas vezes uma aspiração extra que lhe faz entrever o mundo para onde vai retornar, frequentemente a alma sente quebrarem-se os elos que aprendem ao corpo. Faz então todos os esforços para rompê-los inteiramente. Já em parte desprendida, vê o futuro desenrolar-se diante de si mesmo e goza por antecipação do estado do espírito. Mas a separação definitiva da alma e do corpo pode acontecer antes da sensação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há senão a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, todavia resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração faz funcionar. Ele existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. e para isso não necessita de alma. Aí a gente entende aquela questão da morte cerebral. Não é o caso de nenhum desses. Aí tem outras aqui, que tem a ver com isso. Como se opera a separação da alma e do corpo? Sendo rompidos os elos que arretinam, ela se desprende. Mas essa é instantânea, brusca? Há uma linha de demarcação nítida? Não. alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo restituído subitamente à liberdade. Esses dois estados se tocam, se confundem, assim o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços. Olha que linda essa fala dos espíritos. Eles se desatam, não se quebram. Ah, eu acho lindo isso. 155A do livro dos espíritos. É muito bonito ouvir que os laços não se quebram, eles se desatam. E a separação nem é dolorosa, não, frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. mas a gente tem que ver se o corpo está preso às coisas materiais ou não. Né? Vamos um pouquinho mais adiante, terminando o artigo. Alguma outra colocação? Ah, estou adorando veniques novos. então ele diz aqui, começa antes da morte quando esta ocorre pela natural extinção das forças vitais, quer pela idade, quer pela doença e sobretudo nas pessoas que ainda vivas presentem o seu fim e em pensamento se identificam com a existência futura de tal sorte que ao exalar o último suspiro a separação é mais ou menos completa. A gente está vendo isso com o primeiro caso do tio dele como o Samson também. Né? Quando a morte surpreende um corpo cheio de vida só nesse momento começa a separação para acabar pouco a pouco. Enquanto existe uma ligação entre o corpo e o espírito esse estará perturbado e se entrar bruscamente no mundo dos espíritos experimentará um sobressalto que não lhe permitirá de início reconhecer a sua situação bem como as propriedades do seu novo corpo. É necessário ensaiar de alguma maneira e é isso que o faz pensar que ainda está nesse mundo. É a fase mesmo da perturbação espiritual perturbação nesse nível mas todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração essa perturbação? não isso depende da elevação deles aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente que já se desligou da matéria durante a vida do corpo viveu espiritualmente a vida da matéria gente a gente tem muita dificuldade ainda disso está lá na 164 do livro dos espíritos né além das circunstâncias de morte violenta outras há que tornam mais tenazes os laços entre o corpo porque a ilusão de que falamos é igualmente observada em certos casos de morte natural quer dizer não é porque foi brusco isso a gente pode lembrar casos casos de Luiz Sérgio não sei se vocês já ouviram já leram alguns livros desse companheiro o mundo que eu encontrei ele morreu num desastre jovem num desastre de repente ele olhou viu os amigos começou a correr pra todo mundo ajudar os amigos e tal até que de repente ele se deparou com o corpo dele aí ele olhou puxa morri morri mas ele tinha um conhecimento do espiritismo aí perguntam o espiritismo exerce uma influência sobre essa duração mais ou menos longa dessa perturbação sem influência muito grande fez que o espírito compreende antecipadamente a sua situação mas muitos de nós espíritas somos ainda apegados muito à matéria e aí ficamos com dificuldade ainda de aceitar isso então é o que ele diz aqui a morte do outro brusca não impediu a ele de ter mais facilidade de separar as coisas algumas mortes violentas levam mais tempo mas tem gente com morte violenta que consegue se recuperar com outros com morte natural tem mais dificuldades isso depende da elevação do temperamento da mudança moral do mudança do ponto de vista enquanto encarnado apego à matéria não temos a diferença existente entre a situação dessa criatura e o seu segundo parente um ainda quer mandar julga necessitar de suas malas dos cavalos encontrar a esposa ainda não sabe o que pode fazer ela tem instantaneamente o seu perispírito é tão material que se julga submetido às necessidades do corpo e o outro que viveu na vida moral apesar de não ser espírita que tinha sentimentos religiosos porque não é ser espírita que ganha o céu não é assim não facilita o entendimento da vida após a morte da vida na vida mas quem tem um sentimento religioso a prática religiosa que se identifica com a vida futura embora surpreendido bruscamente já estava desprendido se sabe que é um espírito já estava intuindo a sua família inspirando e protegendo se assim puder se fazer lá no livro dos espíritos quando fala da intervenção dos espíritos na vida corporal quando trata dos espíritos protetores deixa eu pegar não é os espíritos protetores mas eu queria aquele que fala dos espíritos protetores os espíritos atraídos pelos indígenas pelas suas simpatias mas os espíritos protetores também são geralmente da mesma família o espírito protetor o anjo guardião como devemos invocá-lo e que dizem que é sempre um espírito superior a nós mas não quer dizer que ele seja um espírito elevadíssimo e como também o espírito protetor não está constantemente ali com o seu protegido há circunstância que a presença dele não é necessária junto ao seu protegido e que a ação desses espíritos é é de como um pai de proteção realmente está lá na 492 493 começa na 489 no livro dos espíritos isso nos mostra e nos fundamenta a respeito da nossa também vamos falar assim do nosso treino para estarmos ligados às nossas famílias aos nossos amigos e ao desencarnar não podemos fazer algo por nós e por ele gente isso é uma coisa muito importante concordo uma vez brincando é comigo o presidente lá do leão de mim que já desencarnou e eu trabalhava nessa época muito com espíritos transgredindo as leis dos homens e de Deus ele disse o pessoal eu não sei que estudo foi sobre espírito protetor e ele dizendo eu não estava nesse estudo me disseram depois ele dizendo por exemplo fulana fulana está treinando para ser anjo de guarda de marginal aí quando eu contava eu disse que absurdo depois a gente fica pensando a gente tem que começar a ser espírito protetor da nossa família é verdade mas se o nosso compromisso é com as massas que nós desregramos muito nós temos o compromisso de simpatia em com o bem em retirar e auxiliar e o treino como profissionais professores assistentes sociais assistentes sociais é é importante nisso né e resgatar o outro e aí a gente pensa que às vezes está naquela profissão daquele jeito por brincadeira e não está não a gente está treinando para ser quem sabe o espírito protetor desses companheiros ditos marginais na terra e aí terminando nesse nosso estudo que daqui a pouco nós já vamos passar para o centro espírita Leão Deni vamos lendo aqui que ele diz notemos além disso uma expressão característica que bem mostra sua posição de onde vens respondeu indicado a ele do castelo respondeu com pavor não venho do cemitério ora isto prova uma coisa que não sendo completo desprendimento existia uma espécie de atração entre esse espírito e o corpo que o levou a dizer que vinha do cemitério mas nesse momento parece que começou a compreender a verdade a própria pergunta parece colocá-la no caminho chamando-lhe a atenção para seus espósitos por isso respondeu com pavor os exemplos desta natureza são muito numerosos um dos mais expressivos é o do suicida da samaritana que referimos no nosso número de junho de 1858 evocado alguns dias depois de sua morte também afirmava estar vivo e dizia entretanto sinto que os vermes me roem nós já estudamos aqui também isso está lá no youtube se botar lá suicida da samaritana revista espírita de junho de 1858 vocês vão ver e tem lá no céu e inferno também naquela parte de comunicações dos espíritos sofredores lá no final do livro como fizemos notar no relato não se trata de uma lembrança desde que em vida não era arroído por vermes era então um sentimento atual uma espécie de repercussão transmitida do corpo ao espírito pela comunicação fluídica ainda existente entre eles sabemos que nossos companheiros suicidas terminam com o corpo antes de que haja o esgotamento dos fluidos dos órgãos então esse fluido materializado ainda fica ali há fluido materializado gente e espíritos que precisam e querem sugar deles essa animalização essa vitalidade os envolvem por isso que há uma retenção muito forte às vezes do espírito na matéria e eles acabam ainda vendo decomposição do próprio corpo eles precisam muito de oração de nossa parte essa comunicação nem sempre se traduz da mesma maneira mas é sempre mais ou menos penosa e como um primeiro castigo para quem quando vivo nunca se identificou com a matéria muito se identificou com a matéria nós estudamos aqui memórias que sejam suicidas terças-feiras quem quiser também que diferença da calma da serenidade da suavidade que é tudo dos que morrem sem remorso com a consciência de ter bem empregado seu tempo de estágio na terra dos que não se deixaram dominar por suas paixões nós viemos preparados para suportar as dificuldades que trazemos gente então nós temos que ter a certeza que estamos amparados mas que também precisamos fazer a nossa parte fé sem obras não modifica ninguém a passagem é curta e sem amargura porque a morte é para eles o regresso do exílio isso para os espíritos que já tem essa compreensão esse trabalho né então o quadro que oferece todos os dias é um misto dessa situação então nós temos que nos mirar nesse espelho quem quer que não esteja enceguecido pelo orgulho por que gente ah esse caso ah é tão diferente da minha vida não é não muitas das vezes nós nos apegamos a livre espírito eu passei essa experiência na no sábado é uma companheira eu estava pedindo na livraria lá do Leão Deni um livro que está esgotado e eu disse ah se você quiser eu tenho eu posso te emprestar aí o outro companheiro e Deus me livre eu não empresto livro espírita ah já me aconteceu eu digo ah gente mas eu já fui até assaltada levaram todos os meus livros quem sabe se isso até não ajudou lá o companheiro se Deus quiser eu consigo comprar outro não sei o que eu fico um pouco triste porque as vezes a maioria dos meus livros eles são todos escritos então vou ter que aí eu perco muitas como eu brinco muitas escolas aí o outro virou assim não aí você é obrigado a estudar de novo e já vai ter outra visão daquilo vai se aprimorar até no estudo eu disse pô nunca tinha visto por esse ângulo aí o outro virou assim ah mas o livro que eu perdi não foi um DVD que eu não sei quem levou nossa aquele eu não consigo mais aquele é muito caro não tem mais era isso era aquilo eu digo olha só mas você não aproveitou tudo que você tinha para aproveitar tanto que você está passando para nós a experiência ah mas eu queria ele mas para quê? para ficar na estante? eu as vezes pego aqui meus livros e dou lá para o nosso espiritismo.net que a gente vai a várias feiras espíritas que vende livro usado mais barato para lugares do interior agora mesmo nós vamos para Goiás lá para o congresso espírita de Goiânia lá no carnaval na época do carnaval vai lá o estande do espírito de ponto net fazendo a divulgação mostrando o trabalho esse trabalho pela internet mostrando outras coisas levando nossos DVDs nossas produções divulgando aí ele ah não mas eu queria ele comigo então a gente tem apego até a DVD espírita CD espírita a livro espírita e isso mostra que nosso espírito ainda tem um pezinho lá na ligação da matéria muito forte do egoísmo disso tudo então nós temos que começar a nos prepararmos para isso não é fácil não é fácil a gente dá a roupa que já não gosta ou que nunca gostou ou quando pode comprar uma melhor está muito usada a bijuteria está lá pendurada 10 anos não usa não dá o carro a gente tem aquelas ferramentas todas dentro do carro que a gente não usa pois é não é? ou então a gente ainda tem algumas assim dificuldades mesmo de compreender a visão do outro respeitar a visão do outro por isso meus amigos nós agradecemos a todos a presença e vamos fazer a nossa prece aguardar a palestra sobre o livro dos médios querido mestre Jesus amigo de todas as horas mais uma vez agradecemos essa troca tão agradável de informações de experiências de sentimentos que possamos realmente nos sentirmos mais fortalecidos para darmos continuidade esta semana de trabalhos no bem de trabalhos na casa espírita aqui nos trabalhos online nos trabalhos em nosso lar na nossa vizinhança na própria rua Senhor mas principalmente nos trabalhos conosco no nosso pensamento na nossa mudança de vida que essas bênçãos que caem sobre todos nós aqui presentes encarnados e desencarnados que vá ao coração de todos que passaram por aqui mesmo os que não ficaram que possam entender o objetivo deste trabalho e a necessidade de nos mantermos na sintonia e na no objetivo traçado e que as bênçãos nos acompanhem agora e sempre da forneço A CIDADE NO BRASIL